E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de MTA Walking Dead, pessoal. Estamos de volta com o nosso sobrevivente, se você não viu no último episódio, a gente deu uma sorte do caralho, tinha um cara morto ali e tamo... Meu Deus do céu, que susto, como é que esse zumbi chegou aqui, mano? Caralho, até arrepiei, viado, sério, sai, sai, matei, beleza. Então pessoal, acabamos de começar aqui, né, novamente a série, no último episódio a gente já ficou boladão e tamo pronto pra guerra, a gente tá com 300 tiros dessa arma. Então assim, moleque, veio pra cima de mim, vai ter tiro, porrada e bomba, né? O nosso objetivo é chegar lá no deserto, né, desde o último vídeo, mas pra isso eu acho que talvez a gente precise encontrar carro bacana. Aqui na minha direita, né, no mapa ali, eu tenho aquele pontinho, aquela bandeirola vermelha e talvez seja legal colar lá, né? Deixa eu ficar de olho aqui. Eu tenho garrafa de gasolina já? Eu acho que eu não preciso de garrafa de gasolina. Tenho. Eu não tenho motor, né, eu preciso achar um motor e tal. E a gente talvez descolar um carro, eu não sei, mas tentar ir naquela ilha irada ali. Deixa eu ver por aqui. Tem nada, ok. Beleza, então. Vamos tentar então ir naquela ilha, galera, porque eu acho que ali é um ponto irado pra gente conhecer. E aí eu vou ter que virar pra cá, né? Ah, tem uma estrada aqui. Na verdade, se eu seguir essa estrada, eu acho que eu sigo o encontro nela. E aí talvez lá a gente consiga algum carro, alguma coisa assim, pra gente ir lá pro deserto mais boladeixa, né? A última coisa que falta mesmo, acredito eu, é um carro maneiro pra gente poder ir pra lá. E até porque se a gente for atacado por uns caras de moto e tal, vai ser foda. Deixa eu passar a faca nesse otário aqui. Vamos sair matando zumbi, mano. É da hora de matar zumbi pra ganhar, pra ganhar, pra ganhar númerozinhos legais ali no canto, né, mano? Cara, o legal desse servidor aqui é o fator sobrevivência, né? Então quanto mais tempo você sobrevive aí, melhor você é no servidor. Tem uma galera ali trocando ideia e tal, galera se falando ali de grupo e os caralho. Mas a gente vai se virando aqui, velho. Tem veículos ali dentro, talvez valesse a pena dar uma olhada, eu não sei, mas acho que não. Não vai estar nenhum veículo funcionando, né? Eu não vou nem gastar meu tempo. Eu vou continuar avançando aqui, correndo mesmo. Aproveitar que a gente tá boladão e tal. Até porque se vier alguém pra cima, a gente dá um piroba. Ah, eu tô jogando bem de manhãzinha, então o servidor deve tá bem vazio. Tem bastante gente trocando ideia, mas acredito eu que vai estar tranquilão. E é aquele negócio, pessoal. Eu queria agradecer o apoio de vocês com essa série, que é uma série muito divertida de fazer, né? Um jogo muito tenso. No último episódio a gente trocou tiro aí, foi do caralho. E essa série só tá dando certo e só continua porque vocês sempre apoiam, sempre deixam um joinha favorito, comentam na série. Eu leio todos os comentários, eu pego as dicas de vocês. Por exemplo, eu descobri que eu não precisava das Tank Parts pro último carro funcionar, então eu vacilei. Eu podia ter pego um carro já da polícia no último episódio. Mas como eu pensei que precisava da Tank Parts, eu me fodi, né? Não peguei o bagulho e tal e era só pegar ele. Enfim, esse tipo de coisa, né? Mas é muito bom o comentário de vocês, é muito bom essa participação e é muito bom trazer esse tipo de conteúdo. Bom, por enquanto, tranquilão. A gente vai andando por aqui, daqui a pouco eu acho que eu encontro a ponte pra ir pra base adicionada ali, né? Eu não sei aí qual pico que é esse, mas é bom que a gente vai explorando e conhecendo o mapa também. Eu tenho comida, eu acho que eu tô no esquema aqui, tô tranquilo. Eu acho que não tem muita preocupação não, mano. Deixa eu abrir aqui o mapa de novo. Beleza, eu não devo estar longe da ponte, eu acho que a ponte tá um pouquinho... Ali, ó, já achei a ponte. Aquela ponte ali é que me leva pra cidade adicionada, né? Olha que louco, mano. Os caras são muito foda, né? Eles emendam várias pontes. Caralho. Ô, sério, imagina o GTA V, viado. Caralho, mano. A galera já tá criando esse tipo de coisa, né? Faz alguns anos aí pro San Andreas ir pro GTA IV, pro GTA V, isso aqui vai ser muito cabuloso, mano. Meu Deus. Bom, aqui é a pontezinha então pra cidade, vambora nela. E vamos torcer pra não ter ninguém, né, mano? Porque é um pico aí famoso, né? Não famoso, mas é cobiçado aí porque é um pico adicional. E eu não sei se vai ter loot lá de comida e essas coisas, mas eu acho que como a gente vai ser rapidão ali nessa base, eu não vou ter problema com comida e tal. Qualquer coisa eu volto pra Los Santos aí que eu tô ligado que comida em Los Santos é tranquilo de achar, né? Olha que louco a paisagem, ó. Mano, isso aqui... Caraca, velho. Sério, se eu tivesse descoberto isso aqui há uns anos atrás, mano, eu ia ser tão viciado nessa porra. É que hoje em dia eu não posso mais viciar tanto em jogos, né? Por causa do tempo que eu preciso gravando outros jogos e tal. Mas sério, mano, há uns anos atrás isso aqui teria sido minha vida. Ia ser muito foda. Bom, muitos de vocês, né? Muitas pessoas aí já me falaram, tipo, ah, eu sempre fui muito viciado e tal. Eu teria sido também. Olha os aviões ali, ó. É Lost, easter egg do Lost ali, ó. Que loucura, cara. Que loucura. É tudo pra deixar o jogo mais tenso, né? Tudo pra deixar com mais cara de apocalipse zumbi. Cara, é engraçado, né? Quando rolasse um apocalipse zumbi, eu acho que o último lugar que eu ia querer estar é um avião, mano. Avião é sem salvação, brother. Deve estar no avião se fudeu. Resumidamente, é essa a lei da vida. Pode estar em qualquer lugar, menos no avião. Beleza. Eu acho que eu já tô chegando na ilha. Ali, ó. Já tá começando a formar a ilha já, ó. Da hora. Ali talvez eu encontre veículos. Tem uma torre caída ali. Mas já a pessoa acha um helicóptero, um bagulho da hora assim? Aqui tem uns bagulho... Mano, aqui tem uns bagulho boladão, velho. Esse pico aqui modificado tem uns bagulho boladão. E eu tô boladão, né, mano? Deixa vir monstro pra cima de mim. Que massa... Monstro não, né? Player. Monstro é de boas. Zumbi a gente mata na faca. Agora esse player, moleque. Player aqui vai ser só no disparo louco do rifle insano. Tá. Eu já tô vendo um loot aqui. Mas o que eu queria mesmo era carro, velho. Mas o que é isso aqui? Vamos ver. É roupa, né? Deixa eu ver. É roupa, foda-se. Não quero roupa. Eu quero veículos. Aliás, acho que é VIP, né? Normalmente quando tem esse pico assim é VIP. Pô, mas nem tem nada no VIP. Grande bosta. Aqui é a ilha montada, certo? Eu já vim aqui uma vez, no comecinho da primeira vez que eu gravei essa série aqui. Acho que os primeiros 4, 5 episódios eu passei aqui. Mas, cara, eu lembro de ter veículos, velho. Eu tô ficando bem triste mesmo, assim. Bem triste. Mas não tô achando... Nossa, eu tô bem, bem, bem triste. Que merda. Não tem veículo, mano. Caraca, velho. Que loucura. Vim mó longe pra não ter veículo. Nossa, agora me quebrou as pernas, mano. Porque eu pensei que, sei lá, tipo, ah, não vai ter comida, não vai ter uns bagulho. Mas veículo eu realmente esperava. Deixa eu ver o que tem aqui. Rod flare, antibiótico, visão, mapa e roupa. Ah, mano. Caraca, eu rodei, hein, molecada? Rodei, rodei. Olha que merda. Porra, eu tô bem, tô bem, bem, bem triste, mano. Vamos tentar fazer um loot aqui nessa região louca mesmo. Deixa eu ver o que tem aqui. Madeira e morfina e isso aqui que é. Não dá nem pra ver. Foda-se. Não é nada importante, provavelmente. Eu acho que eu já vi esse negócio, mas eu sempre esqueço o que que é. Aqui tem um negócio pra pintar o carro e tal. É tipo o de Burry aqui, será? Não sei. O que é isso? Max Payne? Eita. Tá, easter egg ali, ó. Mano, vários easter eggs. Ainda dos easter eggs aqui, rapaz. É, ó, não tem nada. Mano, não tem bosta nenhuma nesse lugar. É sério mesmo? Eu tô bem triste. Ah, apareceu. Ah, bom, apareceu aqueles carros ali, né, que estavam no radar. Será que são os aviões? Acho que são os aviões, mano. Tá aparecendo no radar como se fosse veículo. Mas não, é só um monte de avião enfiado num prédio, por mais tosco que isso seja. Ah, mano. Orra, véi. Que errado, hein? Eu vim até aqui pra não achar um veículo. É muita sacanagem, mano. Eu não vou pegar esse avião aí, porque não dá, caralho. Se não pegava. Se desse, eu pegava. Ih, mano, tem coisa explodindo, véi. Meu Deus do céu. Que medo. Tá. Mano, eu acho que eu vim aqui de besta mesmo. Não tem veículo. Me fudi. Cara, da última vez que eu vim, tinha tanta coisa, mano. Tinha tanto caminhão, tanto bagulho jogado por aí. E agora tá nessa escassez, véi. O apocalipse vai se passando o tempo, né. A gente vai começando a entrar aí na crise de... Como é que fala? Na crise de suprimentos e de coisas, né. E de combustíveis e tal. Mas, porra, não é pra tanto, né, viado? Cacete. Ai, que medo desse raio, mano. Pô, odeio que eu desse bagulho e me assusta, véi. Eu vou dar mais uma volta por aqui, mas assim, sem esperança nenhuma de encontrar bosta nenhuma. Eu tô ficando com sede, o que é pior. Eu vou ter que voltar pra Los Santos correndo, mano. Ah, velho! Não tem nada mesmo. Desencana, pateco. Desencana, pateco. Tem uma ponte ali, eu não sei nem pra onde ela me leva. Vamos beber uma água aqui. Eu acho que eu tenho uma Coca-Cola. É uma só, velho. Ó o barulhinho de Coca, rapaz. Aqui tem algumas coisas, vamos ver se tem alguma coisa. Ah, tem arma ali, ó. Deixa eu ver. Cadê a arma, gente? Eita! Pega! Visão noturna, garrafa de gasolina, roupa de sobrevivente. Não, eu quero a arma. Pera aí. Dá uma volta aqui. Aqui. Ih, rapaz! Não tá aparecendo o item aqui. Merda! É, me fudir, jovens. Essa é a real. Não dá pra pegar. Tá, eu oficialmente vou embora desse lugar com nada no bolso. Nada, 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 nada. Não achei um carro, não achei um nada. Nada. Só me fudir, só. Vou dar uma última... Não, não vou nem dar a última volta, não, porque senão eu vou... É, a última volta seria pra lá. Não, vambora. Não tem nada aqui, não. Se eu ficar aqui, é uma bosta, porque vai acabar... Vai acabar o meu dinheiro, vai acabar os bagulhos assim, tá ligado? Aí eu vou me ferrar. Então, vamos embora desse lugar bosta que me fez perder tempo apenas e vamos... Mano, que escassez, né? Eu tô bem triste. Bem, bem, bem triste. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Eu tô bem longe. Porra, alguém me falou que as áreas verdes são áreas tóxicas, que eu só podia ir se eu tivesse essa roupa anti coisa tóxica. Eu tenho a roupa. Então, talvez eu me arrisque a entrar em algum daqueles lugares tóxicos ali, né? E radioativos, né? Que fala. Pra ver se tem algum bem que tem útil. Porque eu tô anti-radioativa já, mas a ideia me parece ser boa. Me parece ser boa. Mas, a princípio, agora o nosso plano é realmente ir pro deserto. Só que eu não queria chegar lá assim a pé. É bom e ruim chegar a pé, né? É bom porque eu tô preparado pra me armar, mas é ruim porque eu vou chegar devagar. Então, é uma bosta. Eu vou tentar voltar pra cidade e ver se eu não descolo pelo menos uma bicicleta. Porque aí lá vai ser legal, mano. Sobreviver, mano. Sobreviver o máximo de tempo possível no deserto. Já pensou? O desafio do deserto, velho. Nossa, muito louco. Ali em Las Venturas também tem coisa que eu nunca vi, né? E tal. É, a bagaça tá louca, tio. A bagaça tá insana, mas tá sem player. E ali, agora ali onde a gente tava, eu tava sem zumbi. Então, eu tô tranquilo. Mas é da hora que eu sou todo cagado, né? Nessa skin, ó. Todo sangrando, todo podre, mano. É da hora. É como se eu já fosse um zumbi com essa roupa aqui, né? Só com uma máscara humana, né? Meio agressiva. Enfim, vamos continuar aqui explorando Los Santos. E ver se eu, por acaso, não consigo encontrar nada aqui. Tipo, nada, nada mesmo, assim. Porque ficar nessa situação que eu tô, tá uma bosta. Eu preciso achar comida e eu preciso achar água. Isso é fundamental pra mim. Fundamental é pouco, tio. Ó, ali já tem coisa, já. Vamos lá. Tem madeira. Sai daqui, zumbi. É um zumbi músico, velho. Puxo, mó esquisitão. Mó cara de músico da pôr. Olha, que loucura. É um dançarino da balada isso aqui, caralho. Olha, coisa chata. Caraca, mano. É muito zumbi, velho. Tem mais aqui, ó. Sai daqui, rapaz. Deixa eu ver. Vamos rápido ver os itens aqui. Tem tiro, madeira, garrafa de soda, mapa e uma só um off shotgun. Pegar essa shotgun. Vai, foda-se. Só pra não sair daqui de mãos vazias. E aqui o que tem? Podia ter um saco de hambúrgueres. Não, eu não quero um saco de hambúrgueres. Eu quero... Eu preciso de comida e água. Tipo, bem urgente, assim. Eu vou me enfiar no meio da cidade mesmo pra ver se a gente descola alguma coisa. Ó o zumbi, ó o zumbi. Filha da puta. Aqui, ó. Tem, 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 tem. O quê? Eu preciso de comida, gente. Socorro. Comida e água. Pé de cabra e garrafa de soda vazia. Ah, pênis. Eu não vou pra lá não, né? Lá não tem cidade. Eu vou pra cá. Pra ver se eu encontro... Eu preciso voltar pra loçando. Essa é a real, tipo. Eu até quero ir pro deserto e tal, mas eu sair daqui sem comida e sem água. Mano, já pensou que ridículo morrer de fome, mano? Eu ia ser feio, hein? Ia pegar mal, mulher. Tinha várias tretas, várias balas, vários tudo e morrer porque não tem comida. Apesar que é uma realidade do mundo de um apocalipse zumbi, né? Mas foda-se. Eu não quero essa realidade, eu quero ao contrário. Bom, mais uma vez, um monte de coisa vazia aí, os caralho. Eu vou fazer um parkour aqui louco, tio, pra ir de brano zumbi. Ah, isso aqui não vai ter nada também. Dá pra ver de longe quando tem comida. Tem aquelas caixas de pizza, né? Tem hambúrguer. Os caralho, ele absolutamente não tem. Vamos pelas quebradas, né, velho? Vamos ver o que a gente descola aqui. Residência, assim, normalmente tem comida. Tem um loot, tem um spawn bacana. Puta, pra que lado eu vou? Por aqui. Aqui não é a região das favelas, né? Não, acho que não. Tem morfina e saco de hambúrguer, ok. Aqui, nada. Aqui na frente também. Opa, aqui é comida. Aqui eu tenho quase certeza que é comida. Não, não é não. O que é isso ali? Não lembro, gente. Foda-se. Vem zumbi. Facada. Passa lambida no zumbi. Fica bem gay, né, falar passa lambida. Mas é... É sempre que foi a gíria pra acontecer da facada em alguém, né? Passa ele a lambida, rapá. Mano, eu vou ter que... Puta, olha o tamanho da cidade, né, pra explorar, assim. Tipo, esperando eu passar atrás de comida. Pra lá eu acho as paradas. Na pior das hipóteses, eu volto pra Groove Street lá. Na Groove eu tô ligado que tem os bagulho que eu preciso. Tem uns carros por ali, ó. Mano, aqui a região tá bem cagada, hein, velho. Meu Deus do céu. Vem cá. Vem, tio Sam. Facada no coração, rapaz. Que só na facada, louco? Caralho, esse episódio foi um episódio mais tranquilo, né? Foi um episódio... Um episódio, mano, praticamente 100% de exploração. Ali, ó. Ele tem pizza, ó. Ele já é bacana. Já descolei alguma coisinha já. Vamos rápido aqui. Ó, hambúrguer e pizza. Ok, boa. Duas comidas já. Agora eu posso, inclusive, comer um hambúrguer. Porque eu tô com fome. Demorou. Ok. Resolvi a fome temporariamente. Agora a gente vai procurar um pouquinho mais. Pelo menos mais uma latinha de soda ou de coca. E mais um negócio pra comer. E aí já é o suficiente pra gente, no próximo episódio, aí. Encarar mais uma viagem. Mais uma road trip, né? Vai ser muito legal eu achar um carro por aqui. Tipo, muito legal mesmo, assim. Eu ia ficar muito feliz com o jogo. Se eu encontrasse, tipo, sei lá. Um carro aqui na esquina. Ou uma bicicleta. Ou qualquer coisa do estilo. Bom, carro não adianta porque o carro teria que tá funcionando também, né? Opa, aqui ó. Tem latinha, eu acho. Eu acho que é uma latinha de sardinha e uma de soda. Beleza. Tamo de comida. Tamo de cu cheio de comida, né? Tamo. Eu não preciso da G17 que eu já tenho. Eu preciso só do pente dela. Ok. Encher a mucu de comida e bebida é o suficiente pra encarar a viagem pro deserto. Eu só oficialmente preciso achar agora um meio de transporte, né? E é isso que vai ser difícil pra cacete. Porque, mano. Se tem um bagulho que é difícil de achar nesse MTA Walking Dead aqui. É um meio de transporte que funcione, né, jovens? Vamos botar aqui o mapa. Caralho! Caralho! Eu dei esse barulho, sério? Deixa eu sentar a facada, né? Filha da puta. Barulho maldito. Eu abaixo o áudio do jogo, né? Pra vocês assistirem sem tomar susto que nem eu dessas coisas. Mas, mano. Eu jogo com ele bem alto. Pra ficar bem intenso e pra assustar, né? E... Cara, esse barulho é o pior. O barulho consegue ser pior do que o vento. É do caralho. Mano, eu não tô chegando nem perto de achar carro. Meu Deus do céu. Tá uma escassez de coisa nisso aqui. Vocês não tão ligado, mano. Bom, vocês tão ligados, vocês tão vendo, né? Tamo sofrendo junto aqui. O que que tem aqui? Vamos ver. Machado, feijão e saco de hambúrguer. Eu preciso do feijão. Eu quero o feijão. Olha a M4, M14. Ah, aqui tem coca, beleza. E aqui do lado tem o feijão. Pra eu ficar mais boladeixinha ainda. Ok. Mano, oficialmente eu estou pronto pra treta, né? É só encontrar o carro pra ir pro deserto, galera. Só isso. Só um carro. Não pode ser tão difícil, né, velho? Uma viatura, uma bicicleta. Porra. Qualquer coisa, meu. No pico que eu tava lá, normalmente tem bastante carro, né? Naquele lugar que eu tava no último vídeo. Mas eu vou ser bem honesto que eu nem lembro onde que é. A PDW aqui, não é? Deixa eu ver. A PDW. Eu não lembro se eu tenho a PDW ou não, mas eu vou pegar essa aqui. Não tenho, não. PDW Mag. Isso aqui é bom por causa de quando eu estiver no carro, né? Atirado direito do carro e tal. É boladeixinha. Se eu for perseguido, sei lá, alguma coisa assim. Isso aí pode ser a salvação, né, jovens? Mas eu acho que a última coisa que eu quero é ser perseguido no carro. Porque se o cara tiver essa arma aqui que eu tenho, essa metralhadora, é prejuízo pra mim, né, mano? Não tenho chances contra um brother que vier com essa metralhadora pra cima de mim. Beleza. É minha esperança, hein, galera? É minha esperança de achar um carro por ali que, sei lá, esteja faltando... Não sei. Puta, o foda é isso, né? O carro vai estar faltando peça, mano. Pra terminar de fuder o barraco. Vamos ver. Às vezes não. Às vezes eu dou sorte e pego uma bicicleta... Ah, é área VIP. Ai, que bosta. Tenho quase certeza que é área VIP. Ai, que saco, mano. Não adianta nada eu pegar... Eu achar os negócios. Eu até conseguiria, tipo, se eu pedisse pro pessoal do servidor um carro VIP. Mas eu não quero não, mano. Eu quero ir na dificuldade, caralho. Eita, porra. Voltando de zumbi aqui, velho. Caraca, olha. Não tem como pular ali. Tem um terreno limpo aqui. Vamos ver se eu consigo passar pra esse terreno. Ih, por dentro daqui não. Passa por fora. É tudo acima, né? Do nível do chão. Então não faz sentido eu ir pelo metrô nem pelo túnel. Preciso dar a volta. Ó, tem um que é aqui em cima, pelo jeito. Vamos ver. Caraca, é da Inlight essa porra. É parkour agora. De zumbi, caralho. Vai pra chifão. Caralho, mano. Não existe correr não, velho. Por aqui tem alguma coisa, ó. Tô vendo que tem coisa aqui, velho. Ah, porra. Aconteceu. Ah, beleza. Fui teleportado. Pra onde? Que merda, velho. Eu fiquei em cima do bagulho. Agora pra descer disso aqui eu vou tomar dano. Eu vou tomar dano pra descer. Eu me fudir. A não ser que eu consiga descer por aqui. Ah, tem um muro aqui, ó. Talvez por esse muro eu consiga sem tomar dano. Vamos ver. Ah, porra. Aí, consegui. Ih, eu tô fudido. Tô sangrando. Tô sangrando. Assim é quando tá sangrando. Acho que eu preciso fazer curativo, se não me engano. Não. Analgésico. Meu Deus do céu, zumbi. É isso mesmo. Tava com dor. Se eu pular daqui eu vou me machucar, né? Ai, ai, galera. Bom, chegamos no... No aeroporto, pessoal. E a gente realmente precisa achar um meio de transporte. Eu não sei o que achar. E agora a gente precisa achar medicamento também. Porque eu usei meu último analgésico. E eu não pensei que eu fosse usar ele tão cedo. Mas acabei precisando usar. Então, galera, é o seguinte. A gente vai acabar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Apesar de que esse foi mais paradão. Foi mais exploração e tal. Mas esse é o princípio da coisa. Porque, afinal de contas, no próximo episódio, a gente vai pro deserto sem sombra de dúvida. Nem que eu vá a pé, mano. Eu vou pro deserto nessa porra. Porque eu quero ir lá caçar player. Então é o seguinte. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixando aí o seu joinha, o seu favorito. Eu queria mais uma vez agradecer. Todos vocês pelo apoio nessa série. Me falem sobre o cumprimento do episódio. Ah, porra. Me fudi. Essa é a real. Me fudi. Só tenho isso a dizer. Tomei no meu cu, né? Fui quicado pra longe. Pra cima dessa porra aqui. Ah, não, mano. Que sacanagem, véi. Que sacanevas. Que sacanevas. Eu não posso... Mano, puta. O próximo episódio vai ser foda. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter deixado o vídeo daqui. Um abraço do Patinho. Até a próxima. E valeu! Um abraço do Patinho.